Olha o G-G-G mais original, essa é mais uma que vai estourar nos ouvintes aqui Com esse vaqueiro não há pausa amor, não há pausa amor, não há pausa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Essa é mais uma composição do vaqueiro, mais um sucesso da minha pisadinha no oncho Puxa meu cabinho no acordeão Isso é Diego Souza, Paulinho pisadinha no oncho Eu sei de ser seu colibre, e ser escravo da paixão Se hoje tô correndo gado, é porque saí da solidão Eu sei de ser seu colibre, e ser escravo da paixão Se hoje tô correndo gado, é porque saí da solidão Com esse vaqueiro não há pausa amor, não há pausa amor, não há pausa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Com esse vaqueiro não há pausa amor, não há pausa amor, não há pausa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Oh, busque amor Olha pra cima pai, eu apoio a vaqueja Se não deu certo no amor, vou me casar com a vaquejada Se ser amigo do cavalo, pra sempre amante da boiada Se não deu certo no amor, vou me casar com a vaquejada Se ser amigo do cavalo, pra sempre amante da boiada Com esse vaqueiro não há pausa amor, não há pausa amor, não há pausa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Com esse vaqueiro não há pausa amor, não há pausa amor, não há pausa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou E pra cantar comigo, meu parceiro é o seu raqueiro Cansei de ser seu pó livre De ser escravo da paixão Se eu estou correndo gado Por que sair da solidão? Cansei de ser seu pó livre De ser escravo da paixão Se eu estou correndo gado Por que sair da solidão? Com esse vaqueiro não há pausa, amor Não há pausa, amor Não é pausa, amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou Com esse vaqueiro não há pausa, amor Não há pausa, amor Não há pausa, amor Essa vaqueira ela me deixou Oh, 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 oh Vai, simbora! Se não der certo o amor Vou me casar com a vaquejada Se ser amigo do cavalo Pra sempre amante da boiada Se não der certo o amor Vou me casar com a vaquejada Se ser amigo do cavalo Pra sempre amante da boiada Com esse vaqueiro não há pausa, amor Não há pausa, amor Não há pausa, amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou Oh, oh, oh E com esse vaqueiro não há pausa, amor Não há pausa, amor Não há pausa, amor Essa vaqueira ela me deixou Oh, 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 oh Vai, querido! Valeu, meu parceiro Diego Souza Temos juntos misturados Isso é o seu raqueiro Pisadinha de luxo É show! Valeu pela participação Meu raqueiro que é moral Temos já! O cabo pode ser direito Não ter nenhuma intriga Não gostar de forró, cachaça, nem briga Mas pode se desmantelar Se se apaixonar ou fazer amor Com a rapariga Alô, Gustavo Produções de Sadeiro Tá junto com o Zaqueiro! Mulher bonita Deixa o raqueiro apaixonado Chapéu de couro Perneira, cavalo e clado Uma pinga boa Muita cerveja gelada E uma pareia Pra ajudar desse lugar Alô, vaqueiro Alô, sertão Tem vaquejado e vamos lá ser campeão Alô, vaqueiro do meu sertão Tem muita mulher bonita e bora bota a boa do chão Alô, vaqueiro Alô, sertão Tem vaquejado e vamos lá ser campeão Alô, raqueiro do meu sertão Tem muita mulher bonita e bora bota a boa do chão Bora, meu parceiro Rinaldo Tamo junto e misturado Me apresenta, pai! Alô, Rota B Produções Mulher bonita e bora bota a boa do chão Mulher bonita Deixa o raqueiro apaixonado Chapéu de couro Perneira, cavalo e clado Uma pinga boa Uma pinga boa Muita cerveja gelada E uma pareia Pra ajudar desse lugar No meu cercado Só tem um cavado bom E no meu carro Só se ouve esse som Alô, vaqueiro Alô, sertão Tem vaquejado e vamos lá ser campeão Alô, vaqueiro do meu sertão Tem muita mulher bonita e bora bota a boa do chão Alô, vaqueiro Alô, sertão Tem vaquejado e vamos lá ser campeão Alô, vaqueiro do meu sertão Tem muita mulher bonita Segura o dom Bora meu parceiro Aldaí do Acordeão Tamo junto, pai Bora meu parceiro O cara do Paredão O Luciano do Paredão Tá junto com o Zaqueu Isso é pisadinho de luxo A pisadinha do Zaqueu Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Ela entrou na pista Botou piga na guela Montou no meu cavalo Deu a capa de cela Vaqueiros olhando Prestando atenção Pois o cantinho aviso Mulha bota boi no chão E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Essa é mais outra história Dos paredões Meu Brasil Olha o parceiro Mais do paredão O parceiro De Gilson No paredão Tamo junto E mistura Ela não é mandada Ela é quem manda E corre o gado Todo final de semana Bruta igual coicei de mula O negócio é alterado E nas aquejadas Bota pra descer O gado E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Bora meu parceiro André da banca Meu parceiro Ramon do Paredão Tá junto E mistura De um raqueiro Alô meu parceiro Tiago Paredão E se simota a festa Tamo junto Opa razão Hoje eu recebi uma mensagem Do meu celular Dizendo que minha vaqueira Ia me deixar Se isso for verdade Aí vai ser ruim Se ela for embora Pode ser meu fim Até o gado vai chorar Com pena de mim Se isso for verdade Aí vai ser ruim Se ela for embora Pode ser meu fim Até o gado vai chorar Com pena de mim Eu vou vender o meu cavalo Pendurar a minha cela Esquecer o meu gibão Feiturar com o nome dela Até meu chapéu de couro Vai ficar abandonado Vou levar uma vida De vaqueira apaixonado Pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro apaixonado Sem ela eu me acabo na bebida Vai a noite, vem o dia Eu por aí jogado Pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro apaixonado Se um dia eu perder minha raqueiro Eu caio na bagaceira Raqueiro de Irmã da Lá Alô meu parceiro Edildo Produções de Salgueiro Tamo chão E pra cantar comigo Meu primo Hoje eu recebi uma mensagem do meu celular Dizendo que minha raqueira Dizendo que minha vaqueira ia me deixar Se isso for verdade aí vai ser ruim Se ela for embora pode ser meu fim Até o gado vai chorar com pena de mim Se isso for verdade aí vai ser ruim Se ela for embora pode ser meu fim Até o gado vai chorar com pena de mim Eu vou vender o meu cavalo Perturar a minha cela Esquecer o meu gibão Perturar com o nome dela Até meu chapéu de couro Pra ficar abandonado Vou levar uma vida de vaqueiro apaixonado Pense num vaqueiro apaixonado Pense num vaqueiro apaixonado Sem ela eu me acabo na bebida Vai a noite, vem o dia E eu por aí jogado Pense num vaqueiro apaixonado Pense num vaqueiro apaixonado Se um dia eu perder minha raqueira Eu caio na bagaceira O raqueiro desmantela A coxa Paulinho dos teclados É a pisada mais gostosa do Cariri Hoje eu recebi uma mensagem Pense num vaqueiro apaixonado Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio feijado Me dei um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas se menina ainda sente Aí não aguentei falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão, meu violão Não dejo não, não dejo não Largaram meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não dejo não, não dejo não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró e ouvir modão Não dejo não, não dejo não Largaram meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não dejo não Não tem amor que pague isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio feijado Me dei um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas se menina ainda sente Aí não aguentei falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão, meu violão Não dejo não, não dejo não Largaram meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não dejo não, não dejo não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró e ouvir modão Não dejo não, não dejo não Largaram meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não dejo não Não tem amor que pague isso não Olha o paredão do ônibus O parceiro David Costa tá junto com o zaqueiro O parceiro Bruno Souza Parceria forte da minha pisada de ônibus Essa é mais um que tá chegando a estourados para nós no meu Brasil Pense numa onda, véi Os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou Eita, véi, macho da bexiga Olha o swing do raqueiro Para BPD Produções de Botinama Bahia Tá junto com os raqueiros Um velho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Um velho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Mais os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou mais os pinhaços do véi Travou, do véi, travou, do véi, travou Mais os pinhaços do véi Quebrou Eita, espinhaça e malva Joga pra cima, meu raqueiro Bora, paredão, JTM Tamo junto e misturado Toda a galera de Pavo Sul Junto e misturado com os raqueiros Olha aqui o velho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Um velho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do véi começou Mais os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou mais os pinhaços do véi Quebrou mais os pinhaços do véi Quebrou mais os pinhaços do véi Travou, do véi, travou, do véi Travou mais os pinhaços do véi Travou os pinhaços do véi Tá todo quebrado Jogando pra cima é ser mais um Que vai estourar nos paredões O meu Brasil Alô meu parceiro Normandio Meig Denis Salveira Ceará tá junto nós Fora estúdio W.com Gravando tudo Isso é mais um sucesso do Raqueiro Ô guitarrinha final Bora para e dá uns brindas Junto o Zequeiro Meu parceiro Totói Tamo junto Se embora minha banda vai balançar a pressão Swing é muito louco e agita a multidão Sucesso na internet Quem pega tá bacana Olha só a afinação da guitarrinha humana Se embora minha banda vai balançar a pressão Swing é muito louco e agita a multidão Sucesso na internet Quem pega tá bacana Veja só a afinação da guitarra humana Ô guitarrinha humana Oh gente terra boa Perdeu Alex Bora meu parceiro, Jorge Jonas Para do terror de brejo, certamos juntos, meu ranqueiro Meu parceiro, Francisco Seneiro, Samuel Amacavim Eu disse, toca pisadinha Olha que som da guitarrinha Olha que toca pisadinha Eu disse, som da guitarrinha É mais um que vai estourar nos paredões do meu Brasil Bora meu parceiro, Alberto Publicidade Bora meu parceiro, Fabio Ajei, tamo junto Meu parceiro, Matheus Seneiro, tá junto com o Zequei Eita, porrozão Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto o travesseiro ainda tá ali jogado Tô depoerado Já faz mais um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Oh, sucesso bom Bora meu parceiro, Júlio Pelicula Meu parceiro, Bruno Souza Parceria forte, a minha pisada De longe Vem! Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto o travesseiro ainda tá ali jogado Tô depoerado Já faz mais um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Oh, swing diferente Joga pra cima, pai E segue o Sousa Olimpizadinho no Chapizadinho do Zaqueu E essa é mais um pra tocar os corações do meu Brasil Apaixona, meu pisadinho de longe Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só avisar e esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito e dando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito e dando te amo Te amo Oh Música Alô Joyce e Caiane Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que você me chamar E eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo Eita menina Só mostrando que o Zaqueu também sabe apaixonar os corações Uh Ô musicão Vem falar de amor com o Zaqueu Vem Você agora deve tá distraída Andando por aí Vivendo da vida Bem longe de mim Fiquei sabendo que fez novas amigas Propô de celular Tá mais popular E bem mais feliz Será Vem de noite Você deita pra dormir Põe a cabeça no seu prazer E não lembra Do meu beijo Do meu cheiro No pescoço Que arrepia o corpo todo Iê 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 Mas dorme bem Eu tô rezando pra essa noite ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei torcendo de primeira fila Talvez Eu vire saudade Ou seja a metade Que falta em você Mas dorme bem Eu tô rezando pra essa noite ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei torcendo de primeira fila Talvez Eu vire saudade Ou seja a metade Que falta em você Essa é de doer no coração Você agora deve tá distraída Andando por aí Vivendo outra vida Bem longe de mim Fiquei sabendo que fez novas amigas Trocou de celular Tá mais ocular E bem mais feliz Será Que de noite você deita pra dormir Quem põe a cabeça no seu travesseiro E não lembra Do meu beijo Do meu cheiro Do meu pescoço Que arrepia o corpo todo Iê 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 Mas dorme bem Eu tô rezando pra essa noite ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei torcendo de primeira fila Talvez Eu vire saudade Ou seja a metade Que falta em você Mas dorme bem Eu tô rezando pra sua noite ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei torcendo de primeira fila Talvez Eu vire saudade Ou seja a metade Que falta em você Só mais tranquilo Os raguetes também são apaixonados Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus efeitos Não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saiu da sua vida e nem olhou pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saiu da sua vida e nem olhou pra trás Essa é mais outra e vai estourar nos ouvidos aqui Alô meu parceiro Silvão Gabriel Arnaldo Montano Juntos e misturados Uh! Quando me conheceu eu já era assim Você na arquibancada cê não vá pra mim Agora vem pedindo pra mim Agora vem pedindo pra eu não tô regado Se for pra ser assim Vivermos separado Agora vem pedindo pra eu não tô regado Se for pra ser assim Vivermos separado Meu carro não é novo Não aguento mais Não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saiu da sua vida e nem olhou pra trás Se for pra ser assim Se for pra ser assim Se for pra ser assim Vivermos separado Se for pra ser assim Vivermos separado Se for pra ser assim Vivermos separado Segura de novo Se for pra ser assim Se for pra ser assim Vivermos separado Se for pra ser assim Se for pra ser assim Vivermos separado Se for pra ser assim Executive administração Produções A marca do sucesso Sim Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei, mas aquele momento Em câmera lenta no meu pensamento Eu vi o filme acontecer Sentado na beira da praia lembrei de você Tentei duas taças sozinho vendo amanhecer As asas esperam que não vai acontecer A mara subiu e a onda levou o buquê E era pra você Joga pra cima, pai! Bora, paredão, escambiquete, brejo santo Meu parceiro, estamos juntos, pai! Meu parceiro aqui no paredão Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei, mas aquele momento Em câmera lenta no meu pensamento Eu vi o filme acontecer Sentado na beira da praia lembrei de você Brindei duas taças sozinho vendo amanhecer As asas esperam que não vai acontecer A mara subiu e a onda levou o buquê E era pra você A mara subiu e a onda levou o buquê A mara subiu e a onda levou o buquê A mara subiu e a onda levou o buquê